Música Olá, a equipe da TV Campus está preparando uma série de novidades para o jornal da UFSM. A partir da segunda quinzena de setembro, o jornal volta com reportagens e entrevistas sobre tudo o que acontece na universidade. Até lá, as notícias da UFSM você confere no Redação TV Campus. Eu, Filipe Laude, estarei por aqui com as principais notícias do dia a dia da instituição. Começa hoje o quarto seminário da Licenciatura em Teatro. Serão três dias de evento para se refletir sobre as possibilidades artísticas na educação. Nessa edição, a UFSM recebe cerca de 300 participantes de diversas universidades do país. O seminário envolve arte, educação e comunidades. Bom, esse ano a gente sintetizou em três dias, nós fazíamos cinco e mesmo assim é muito trabalho. Porque o nosso objetivo é proporcionar esse diálogo constante com outras linguagens. Por exemplo, também esse ano a gente está trazendo professores que trabalham com cinema, com a parte de audiovisual. E o tema do seminário é as potências das comunidades, por isso também essa exposição de fotos aqui do Daniel Lucas, do trabalho que ele faz nas comunidades. E é isso, o objetivo é trazer pessoas de fora, possibilidade das pessoas apresentarem trabalhos que fomentem cada vez mais esses diálogos e essas aberturas para a educação. O evento integra o projeto Comunidade em Sena e é fruto da organização dos alunos do curso. Semanalmente os alunos se reúnem e começam a pensar a gestão do evento. Então, vai desde a abertura de inscrição, pensar a arte do evento, pensar o tema do evento, divulgar o evento para outras universidades. Todo ano a gente tem visitantes de outras instituições. Esse ano a gente tem o pessoal que vem da Bahia, da UFPEL, Porto Alegre, o DESC. Então, acho que o grande mérito da preparação do evento é a gente conquistar o público que vem de fora. O seminário segue nos próximos dias com uma programação de mesas redondas, oficinas e espetáculos. O evento é aberto para todos os alunos da UFSM. A programação completa você encontra no blog teatroufsm.blogspot.com.br Para acolher a comunidade que utiliza o campus da UFSM como espaço de lazer, a Pró-Reitoria de Extensão criou o projeto Vivo Campus. O lançamento do programa acontece nesta quinta-feira, às 9h30 da manhã, no Salão Imembuí, no segundo andar do prédio da Reitoria. E desde ontem o Departamento de Letras realiza três eventos simultaneamente. A terceira jornada de multiletramentos, a quinta jornada de popularização da ciência e o segundo encontro de produção textual. A proposta é discutir a linguagem na vida social em diferentes práticas e conceitos. As atividades seguem até amanhã. E a partir de hoje, a sustentabilidade e a inovação entram em pauta no terceiro Fórum Internacional Eco-Inovar. O evento acontece até amanhã no Parque Hotel Morotim. Fomentar a integração entre acadêmicos e a comunidade empresarial em torno dos temas de inovação e sustentabilidade. Esse é o objetivo do Fórum Eco-Inovar, que conta com cerca de 300 trabalhos em exposição e recebe 500 visitantes, além de palestrantes internacionais. Nós chegamos à conclusão que, dada a importância, neste momento, dessas temáticas, seria importante criar um fórum de divulgação dos trabalhos, gerados tanto na graduação quanto na pós-graduação. E aí, em parceria com a Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também tem forte atuação nessas temáticas, nós criamos, então, esse evento. As empresas, hoje, dependem muito disso, de inovar com sustentabilidade, preservação do ambiente, favorecimento da sociedade. E, se não, a nossa contribuição aqui é nesse sentido, de desenvolver o conhecimento, criar, fomentar essa semente da inovação com sustentabilidade para ajudar todos, a sociedade e o planeta. De certa forma, reflete o que está sendo feito nos programas de pós-graduação, na graduação. E é uma... acho que sempre a gente sai daqui alimentado e cheio de novas ideias aí, né, para continuar o nosso trabalho nas universidades. Além dos workshops e apresentações, o terceiro fórum Eco Inovar conta também com o espaço para recolhimento de resíduos eletrônicos, outra forma de vivenciar a sustentabilidade e a inovação. Cada ano a gente procura fazer algumas inovações, algumas iniciativas, assim, ligadas à sustentabilidade e inovação. Nesse ano, novamente, a gente tem as pastas do evento sendo confeccionadas com banners, né, que seriam colocados, seriam descartados, então, são construídas as pastas para os participantes. O lápis desse ano, do evento, é um lápis que tem sementes na ponta do lápis. Então, a pessoa utiliza o lápis, que ele é todo com madeira de reflorestamento, e ao fim do evento ela pode, literalmente, plantar o seu lápis e nascer, então, uma árvore e também toda a questão da inovação e da sustentabilidade por trás disso. O Eco Inovar também conta com atividades voltadas para inovação na gestão pública. Na sexta-feira, após o evento, ocorre uma palestra sobre avaliação no ensino superior no Colégio Politécnico. O DERCA, Departamento de Registro e Controle Acadêmico, publicou nesta semana a sexta chamada do vestibular da UFSM. A lista convoca 61 candidatos. Eles devem solicitar a confirmação de vaga até quinta-feira, dia 4, na página ufsm.br barra DERCA. Depois disso, eles têm até a próxima sexta-feira, dia 5, para entregar ao DERCA a documentação exigida e realizar a matrícula na coordenação do curso. Dois projetos desenvolvidos no CCR, Centro de Ciências Rurais da UFSM, foram homenageados nesta semana durante a 37ª edição da Expo Inter. O professor Jean Minella recebeu o prêmio na categoria Preservação Ambiental pelo projeto Monitoramento de Bacias Hidrográficas. Outro projeto reconhecido foi o do professor João Kaminski, na categoria Alternativas Agrícolas, pelo projeto Sistema de Recomendação de Calcário. O reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, também recebeu o troféu Senar Ossul, em reconhecimento ao projeto Clube da Arrigação. O Relação TV Campus fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho